Olá, candidato! Olá, candidata! Bem-vindo e bem-vinda à segunda etapa do processo seletivo do curso de pós-graduação em Gestão Pública. Antes de falar sobre esta fase, irei me apresentar para você. Meu nome é Juliana e serei a professora formadora desta etapa. Sou formada em Designer Gráfico pela UFIS e pós-graduada em Gestão de Projetos pela Universidade Gama Filho. Minhas experiências profissionais envolvem as áreas de Estética, Comunicação, Marketing, Designer Gráfico, Web Design e EAD. Fui professora do UFIS e atualmente gerente de produção de material do SEAD. Essa segunda etapa terá duração de duas semanas e possui um caráter classificatório e eliminatório. Ela se inicia no dia 22 de abril e finaliza no dia 5 de maio. Para ficar mais fácil o entendimento dessa etapa, irei explicar em partes, ok? Primeira, essa segunda etapa será seu primeiro contato com a metodologia de ensino que será adotada durante o curso de pós-graduação em Gestão Pública. O principal objetivo é introduzi-lo na utilização dos recursos virtuais de ensino e aprendizagem que o UFIS adota em seus cursos à distância. Segunda, a pontuação alcançada por você na primeira etapa será desconsiderada nesta fase. Isso quer dizer que todos estão partindo com a mesma pontuação, zero ponto. Por conta disso, sua dedicação e empenho são determinantes para sua aprovação nesta etapa. Terceira, o conteúdo está distribuído em duas semanas. A primeira apresentará nosso ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. A segunda é mais teórica e nela abordarei conceitos sobre essa modalidade de ensino tendo como foco o curso de Gestão Pública. Quarta, é indispensável que cada etapa seja cumprida rigorosamente no prazo. A agenda da semana é um recurso que permitirá seu acesso de forma rápida e simplificada a um resumo de todas as atividades e prazos para a realização das tarefas. Ela é o seu caminho durante cada semana. Nesta etapa, as atividades da primeira semana devem ser realizadas até o dia 29 de abril e as atividades da segunda semana finalizam no dia 5 de maio. Fique atento! Quinta e última parte. Ao final da segunda semana, no dia 5 de maio, você fará uma prova presencial no polo que se inscreveu, no horário de 9 às 11 horas da manhã. A avaliação terá um valor de 60 pontos e contemplará conteúdos abordados nesta segunda etapa, além de assuntos da realidade. A divulgação do resultado parcial desta etapa ocorrerá no dia 8 de maio e será publicado no site do IFES e do SEAD. Para finalizar esta apresentação, acredito que, para muitos, esta será uma nova experiência. Não posso afirmar que será fácil, porque sei dizer que exigirá dedicação e disciplina. Lembre-se de que você não está sozinho neste processo. O seu tutor, a sua tutora e eu estaremos com você nesta caminhada e sempre à disposição. Estude! O sucesso é resultado de muita dedicação e perseverança. Um forte abraço a todos e a todas! E aí Obrigado.